Bem-vindos ao canal do MedoB, e eu assisti ao Condado Macabro. O Condado Macabro é um filme de terror nacional, que vai estrear agora em quinta-feira, mas eu já estou escutando falar dele o ano inteiro. Rolou pelo Facebook, ele participou de alguns festivais e teve algumas exibições em São Paulo, e eu só tive inveja das pessoas que puderam ir ver, que eu não chegava aqui no Rio, e eu não podia ver, e agora ele finalmente vai estrear para todo mundo, e eu já consegui assistir ele aqui em primeira mão para contar para vocês sobre ele. O Condado Macabro é um filme nacional, e ele surpreende porque ele é bom, é muito bom. Ele é ali um filme clichê de terror, com homenagens a Sexta-feira 13 e o Massacre da Saia Elétrica, também senti presença ali, mas ele se assume clichê, ele não esconde isso, e isso faz dele ficar muito bom, melhor ainda. Só para vocês terem uma ideia, o nome dele do assassino principal é Jonas, que ele é um anagrama de Jason. Mas você não vai encontrar o Jason com um facão na mão correndo para esse filme só. Com as homenagens que eles fazem aos filmes, o filme dentro dos clichês ele conseguiu ter uma identidade própria e ser original. Ele começa ali mostrando um palhaço que foi preso, e ele foi preso numa casa em que parece que morreu todo mundo, o policial vai interrogando ele, ele é um palhaço meio desaforado, e não vai respondendo, ele vai tentando se explicar, mas de um jeito desaforado, sem conseguir convencer muito. E nisso, meio que com as lembranças dele, vai acontecendo a história, você vai vendo, o filme começa a mostrar o que aconteceu. Cinco amigos alugaram uma casa para passar o feriado, e foram para uma casa afastada, assim, no meio do nada, para curtir o feriado, fazer sexo, essas coisas que acontecem em todo filme de terror, é normal. Na estrada eles encontram ali um palhaço no caminho, eles dão uma carona, depois eles vão até a casa, enfim, conhecem a casa, é normal. No início do filme você já descobre que os palhaços são dois ali, dois palhaços amigos que viajam de cidade em cidade, eles são trambiqueiros, eles roubam as pessoas, eles fazem shows de rua, e roubam as pessoas, e depois eles mudam de cidade para roubar mais pessoas. São dois bandidos ali meio pet-nelo, e que vivem a vida assim. Só que eles descobrem como ganhou essa carona, até onde ele ia lá dessas pessoas, eles sabem que tem umas pessoas novas ali na cidade, que estão passando ali o feriado, e eles veem isso uma oportunidade de roubar, e ganhar um dinheiro a mais nessa cidade, por sorte de estar ali junto, naquele mesmo local. Ao mesmo tempo, o filme já mostra ali algumas pessoas já mais estranhas, sem explicar muito porquê, numa espécie de açougue, um cara que usa uma cabeça de porco, inchado na própria cabeça, e ele vai matando porcos e tudo, e uma mulher também muito estranha, que pede para ser feita uma máscara de brinquedo como essa aqui. Enquanto isso, vai mostrando ali o interrogatório do palhaço lá na delegacia, e o filme vai se dividindo nesses dois momentos, que é no filme e no depois, quando tudo já aconteceu. E o filme, até certo ponto, ele me pareceu meio que ia ficar devendo alguma coisa, que ele não ia mostrar, que ele não teria coragem de mostrar as coisas, cenas mais fortes, mas ele tem sim. No final, quando começa tudo, as coisas para valer, ele mostra tudo que ele tem que mostrar, o filme é forte, o filme é gore, o filme é bom, tem bons personagens, um roteiro bem legal. Os atores são bons, um ator até é famoso, de Novara na Globo, vocês vão conhecer, eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, ele é famoso, e enfim, todos são bons. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito dos palhaços, os atores ali fazem os papéis de pessoas, de filmes de terror normal, tem um bobão que é palhaço, de uma forma brasileira, uma forma que as pessoas vão se identificar, assim, um cara chato, e algumas outras pessoas normais, as garotas também mais paranormais, mas você identifica eles como pessoas mais brasileiras do que estrangeiro, eu gostei muito. E os assassinos, eles não identificam muito até certa parte do filme, então eu não quero estragar nada, não quero dar história, eu não vou falar nada sobre eles. O que você sabe, no início do filme, é muito pouco sobre eles, então vai ficar assim também aqui nesse vídeo. O importante é que o Condado Macabro, ele superou minhas expectativas, ele foi bom, é um filme nacional, deve ser visto, vamos apoiar o filme nacional, vamos esperar que daí saia um início de mais filmes vindo aí. Então eu quero muito estar apoiando o cinema nacional, sempre que aparecer filme de terror nacional, vai estar aqui nesse canal, e vamos começar o canal é novo, e estamos começando aqui com o Condado Macabro. Então é isso, se você quiser falar comigo, fala comigo no Twitter, fala comigo no grupo do Medo Medo Facebook, se você gostou desse vídeo, dá like, assiste aos vídeos anteriores, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e bons pesadelos.